Como pode ser o voto, governador? Sim, ótimo, mas isso é um protesto, 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 isso é um protesto. Nós estamos levando ele na delegacia, ele tá com uma advogada, não é o senhor, porque o senhor deu uma voz de prisão arbitrária. O senhor deu uma voz de prisão arbitrária, isso não foi ofensa, foi um protesto, isso não foi ofensa, foi um protesto, isso não foi ofensa, foi um protesto. A Casa Militar agrediu esse rapaz, ele tem o direito de manifestação, você tá achando que aqui é ditadura militar, major? Ele vai acompanhar, ele vai acompanhar, José Ricardo não vai, José Ricardo não vai, não vai, não vai, você não vai, porque aqui não é ditadura militar. Quem tá falando que é ditadura, as pessoas têm o direito de protestar, ele não ofendeu o governador. Quem falou que o governador comprou o voto, não foi ele, foi o DRR, que me respeite. Deputada, não grite Venha, você vai, ele vai Por favor, me ajuda Ele vai pra delegacia agora Está uma ocorrência contra a Casa Militar da Assembleia Estadura militar agora, ninguém pode protestar Cadê a viatura que vai junto aí? Precisa de mais testemunhas A gente quer ver se tudo vem com a compra de um